Música Em tudo que vou fazer, coloco Jesus na mente Já que ele tem que ajudar, vou lhe pedir novamente Pra me dar inspiração, pra cantar daqui pra frente Música Cantar pro povo um presente, de alegria eu fico cheio E agradeço a cada um que pra nossa festa veio Que sai que parece o céu com Jesus Cristo no meio Música Se eu fosse um como um correio com a mesma rapidez Eu ia me dividir os trinta dias do mês Um dia eu tava em São Paulo e o outro aqui com vocês De anos faziam os três que eu não vinha nesse chão Eu vim cantar hoje a noite pra sentir a emoção Dos corações de vocês batendo em meu coração Música Gosto dessa região, sempre o caminho eu acerto Vendo voando no jato pelo espaço de zero Ralhando as nuvens escuras pra ver você mais de perto Canto longe, canto longe, canto perto, muitos cantos tenho ido Eu sou sempre convidado, sou amado e aplaudido Mas não vim da Teresina, meu ano fica perdido Eu querendo, tenho sido em todas as lindas gerais Mas aqui no Rio e ali tenho cantado demais Eu venho, mata a saudade, mas volto levando mais Muitos cantarão demais por graça do soberano Cantar depois de João Nildo e de Raimundo Caetano É mesmo que entrar no mar, num barco que não tem pano Não vá cometer o engano, desconhecer o terreno Não tem rico, não tem pobre, não tem branco e nem moreno Que aqui nesse festival não tem cantador de guerra Aqui um pouco é sereno, ouvindo o que a gente faz Esse é o mais democrático de todos os festivais Que escuta os que cantam bem e as pausas que cantam mais O irrepente natural do começo até o fim A terra se vira em palco, uma noite vira em jardim Pra ouvir o seu irrepente, sim, que são olhados por mim Uma alegria sem fim, eu sinto nesse lugar No festival que se canta sem jurado pra julgar Que é a festa mais legítima da cultura popular É mais bonito o luar, até o céu me fascina Teresina é assim e para mim é uma mina Encontrei pedras diversas na capital Teresina Tenho cantado em Campina e em Recife o povo ama Esse trabalho que faço, cantando em qualquer programa E só não venho a Teresina quando o povo não me chama Eu canto em Tubar e Tama, São José, Vida, Petim Porém quando eu chego aqui, vejo beleza sem fim E não me cabe dentro dela, mas cabe dentro de mim Essa tarefa sem fim, cumpro desde o Cariri Eu nasci naquela terra que nasce o Rio Potri E peço em Futuramente e vim morar no Piauí Eu nasci no Sabo do Rio e herdeiro do mesmo dom Comprei primeira viola, aprendi baião e som Daquele tempo pra cá eu sou repentista bom Eu conheço o Fenelon que é mestre em cantoria Nós não temos muita prática fazendo pra todo dia E se houve alguma falha foi falta de parceria A gente se distancia, mas não esqueça a pureza Desses dois baiões da gente, de repente com grandeza Mas eu lhe falo em São Paulo e você fala em Fortaleza Valeu, vamos lá, doutor Pedro E atenção para o mote Você vai ter que provar que canta mais do que eu Eu queria outro parceiro que é pra mostrar o meu dom Mas chamaram o Fenelon e eu vou cantar mais ligeiro O doutor Pedro Ribeiro chamou o colega meu Mas depois se arrependeu e nunca mais vai lhe chamar E você vai ter que mostrar que canta mais do que eu Sou muito bom de se ouvir e aprendi com o Zé Barbosa Com o Silvino Feitosa, com o Sebastião, com o Alassim Com o Vila Nova e o Valdírio, o Severo que morreu Com o Finadelis eu e mandei o chuto de pilar E você vai ter que morrar que canta mais do que eu Na profissão comecei pra ser um dos campeões Eu lhe dei muitas lições e foi perdido que preguei Muita coisa eu lhe ensinei, você logo aprendeu Porém depressa esqueceu e foi perdido eu ensinar E você vai ter que provar que canta mais do que eu Eu sei cantar mais bonito A novela de Tieta, a pregação de Anchieta E os santos do infinito, as pirandes do Egito E a história de Pompeu e se você não aprendeu Eu vou ter que lhe ensinar e você vai ter que provar Que canta mais do que eu A nossa arte surgiu, que é cultura brasileira Geraldo Amâncio Pereira canta muito, conseguiu Geraldo foi quem subiu e Fenelon foi quem desceu Você tá com o pneu, que não presta mais pra o ar E você vai ter que provar que canta mais do que eu Geraldo eu tenho ressalto quando é, tem cantoria Quando é boa companhia, canto muito e tenho salto Corri atrás de Geraldo, ele de mim esqueceu Geraldo depois correu e morri atrás pra pegar E você vai ter que provar que canta mais do que eu Eu sou um dos reiteranos, repentistas, respeitados Deita aqui pra meu estado de cantar, pendendo planos Você há 60 anos, canta mais nada, aprendeu Sua fama já morreu e você vai se acabar Você vai ter que provar que canta mais do que eu Com pouca humanidade, pois eu escolhi Geraldo Para cantar pra ter saldo Foi uma infelicidade, ele subiu a idade E o cabelo embranqueceu, a sua pele escolheu E o diabo vai carregar e você vai ter que provar Que canta mais do que eu Você disse com carinho, meu cabelo embranqueou Da maneira de vovô e eu não perco meu caminho O céu estava branquinho, mas a tinta apareceu E esse tom que deu, lhe deu Teve raiva e vai tomar E você vai ter que provar que canta mais do que eu Ele perdeu uma caçola, anda dizendo que é grande E o verso não se expande, Gerardo perdeu A bola da luz ou dessa viola que eu não sei que ele deu Ele ainda não vendeu, mas amanhã vou comprar E você vai ter que provar que canta mais do que eu Valeu, obrigado, um abraço